Bom dia! O Bom Dia Gigante está entrando no ar e a gente vai destacar uma semana importante para o Vasco. Semana de definições, de pagamentos e de contratações. O Bom Dia Gigante volta já já! Bom dia! Um Bom Dia Gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Uma semana importante para o Vasco, importante por vários aspectos. O primeiro deles é a expectativa dos pagamentos, que podem, sendo feitos, liberar tantas situações presas hoje dentro do clube. A falta de grana vem trazendo insatisfação e vem trazendo, acima de tudo, a apreensão. A insatisfação já foi, de alguma maneira, controlada pelo Departamento de Futebol, mas a apreensão continua grande. Mas a tendência é que essa semana, em função do acordo feito com o BMG, o Vasco consiga finalmente a liberação do empréstimo e possa pagar os seus funcionários e, principalmente, os seus atletas. Em cima da situação dos atletas, a definição principal, Fred Guarim, que é um assunto que a gente vai trazer já já, na quentinha do Café do Alto. Mas vamos falar do que vem sendo bom nesse início de ano. A pré-temporada do Vasco, há uma expectativa muito grande, porque o time foi enxuto, muitos jogadores saíram. Todos aqueles que venceram o contrato no dia 31, nenhum deles ficou. E também, jogadores que venceram antes, como Rossi e como Oswaldo Henriquez, também não permaneceram. E a expectativa é de um time novo, porque Bruno César, Claudio Vink e Rafael Galhardo, na sexta-feira, foram os últimos, teoricamente, colocados à parte, jogadores que não interessam para a temporada 2020. Um elenco jovem, um elenco recheado de jogadores que se tem uma grande esperança, mas também uma expectativa grande, que a mescla possa dar grande resultado. Porque assim foi sempre na história do Vasco. Não que os jovens tenham que ser a base total, mas é importante a presença deles. Quem fala sobre essa mescla é o capitão do Vasco, o capitão Leandro Castan, que falou sobre o trabalho feito com a base e o respeito que ele pede dos guris, que não dão nem brecha para chamá-lo de vovô. Com a palavra, Leandro Castan. A molecada da base sempre tem muita qualidade, né? Desde que eu cheguei, sempre reparei isso, que são os meninos de muita qualidade. Então, eu fico feliz também de estar participando desse começo da carreira deles, com o meu exemplo, ou uma palavra ali, outra aqui. Que eu puder ajudar, vou ajudar eles, dando tranquilidade para eles poderem estar desempenhando futebol. Estou falando meio assim, é porque está pegada a temporada, não estou desanimado não. Estou cansado mesmo, porque os treinos estão fortes e com a molecada aí no treino fica mais forte ainda, porque os meninos cheios de vontade, cheios de energia. Então, isso é muito bom, eu gosto muito. Alguém já te chamou de vovô aí, Castan, ainda tem o respeito. Está maluco? Está maluco? Eu ia e vovô, ia tomar um tapa na orelha, pô. Está de sacanagem. Uma das boas esperanças que o torcedor do Vasco gosta muito é o meio campo Andrei. Ele já não é um garotinho, mas é menino, mas já tem uma certa experiência dentro do time profissional do Vasco. O próprio Andrei admite que esse ano é um ano fundamental para ele. Quem sabe, saindo o Felipe Bastos, saindo o Richard, Andrei não ganhe definitivamente uma posição nesse meio de campo e possa, para muitos, confirmar a fama de ser um dos jogadores mais talentosos da posição. Andrei fala sobre o trabalho que vem sendo feito pelo técnico Abel e, principalmente, a oportunidade dos jovens de preencherem as vagas daqueles que saíram e manter a tradição do Vasco de revelar jogadores de categoria na sua categoria de base. Ah, chego com muitas expectativas. Para mim, é um ano que eu preciso me firmar, então é um ano muito importante para a minha carreira. Espero que seja um grande ano aqui dentro do Vasco, que eu possa dar muitas alegrias para a torcida vascaína. Estou trabalhando muito nessa pré-temporada para chegar muito bem nesse Carioca e fazer uma grande temporada com a camisa do Vasco. Desses meninos da base que vêm treinando com o técnico Abel desde a última quarta-feira, mas que vão intensificar treinamento com bola nessa semana agora, em função da expectativa pela estreia domingo contra o Bangu em São Januário, alguns jogadores têm se destacado. Bruno Gomes, Gabriel Peck, têm estado muito bem na questão física. Jogadores novos, trazendo um ar de jovialidade. Você ouviu agora há pouco o Leandro Castanho falando que tem sido puxada a pré-temporada. Mas, a parte dessa molecada, também há um jogador que já se destaca pela simpatia, pela maneira humilde de ser, que é o argentino Germán Cano, que começa a despertar interesse em função da sua postura, da sua simplicidade e de ser muito simpático. Mas Germán Cano precisa ganhar reforços, precisa ter jogadores mais experientes ao seu lado. Leandro Castanho fala, ele que é um dos experientes, sobre esse início de trabalho que vem tendo com o técnico Abel na chegada de um novo Vasco para 2020. É, tem sido bom, acho que muito feliz, né, mais uma temporada se iniciando. Graças a Deus, com saúde, podendo participar de todos os treinamentos. E Abel, um treinador que sempre tinha ouvido falar dele, e estou tendo agora esse privilégio aí de estar trabalhando com ele, estou me sentindo bem. Esses primeiros contatos aí foram muito positivos, e sempre bom reencontrar os companheiros. Vendo também essa garotada que está subindo aí com uma energia boa, né. Então, fico feliz e espero que esse ano aqui possa estar sendo um ano melhor do que 2019. Mas o torcedor pode estar perguntando como reforça esse time, Flávio. Como é que o Vasco vai reforçar? Está buscando dentro do mercado parcerias e grana para poder, de alguma maneira, pagar, mas longe da possibilidade de fugir do seu orçamento. Inclusive, o Vasco da Gama ontem divulgou uma nota oficial, repudiando uma matéria feita pelo Diário Lance, dizendo que o Vasco pagaria altos salários, tanto a Dedé como a Fred Guarim. O Vasco desmente, inclusive, a informação de que teria sido oferecido a Dedé, a condição de capitão do Vasco da Gama, caso ele viesse para cá. Na verdade, o Diário Lance está aberto, os companheiros Davi Nascimento, Felipe Rocha, estão abertos a se defenderem, já se posicionaram no Twitter, mas o Vasco confirma que realmente não vai fugir da sua responsabilidade financeira, como afirma a nota oficial do clube, mas vai buscar, sim, reforçar. A situação de Dedé é uma situação ainda em dúvida, porque o jogador, na verdade, está resolvendo sua situação no Cruzeiro. É uma situação complicada porque é muito dinheiro. Mas o Cruzeiro e o Vasco podem entrar em acordo, os dois clubes. Essa talvez seja a novidade. Os dois clubes conversarem para ver de que forma podem se ajustar. O Cruzeiro apertadíssimo, o Vasco apertadíssimo ao quadrado. Então as situações todas podem ser resolvidas num bom papo. Dedé também quer jogar, quer estar numa boa condição. Mas como eu já informei aqui durante a semana passada, a China é o que pode mudar tudo isso. Por isso que a gente não está aqui afirmando que Dedé está próximo, que pode vir. Há, sim, essa chance. Mas o futebol chinês hoje, se pintar com uma proposta forte, violenta, para um jogador que vai praticamente abrir dois anos de contrato para poder jogar, é uma possibilidade bastante concreta. Então vamos esperar. Essa semana, com certeza, Dedé vai dar uma solução no seu caso. Em relação à posição de volante, A notícia do sábado pintou em relação a Jean, jogador do Palmeiras e que foi do Fluminense. Nenhuma chance. O Vasco não fez nenhum contato com esse jogador. É um jogador que o técnico Abel gosta, mas Abel quer um jogador alto, quer um jogador praticamente um terceiro zagueiro para jogar ali. Como o Richard jogou na época dele no Fluminense e outros jogadores que Abel normalmente usa naquela posição. É uma posição difícil com esse perfil. Ele tentou o Michel, que acabou indo para o Fortaleza, mas o Vasco corre atrás. Houve um oferecimento, a gente teve essa informação, de um volante paraguaio, não sei o nome ainda, mas houve esse oferecimento para que o Vasco possa analisar o técnico Abel. Mas a princípio é um jogador que ainda não caiu nas graças e pode ser que não seja contratado. Mas o Vasco busca, sim, um jogador para essa posição de volante. São as duas prioridades do técnico Abel, tanto a zaga como o primeiro volante. Porque daí para frente, a expectativa é em relação a Fred Guarim, que a gente fala já já. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto, aroma, pureza e sabor. O Café do Alto está arrebentando. Logo mais na nossa live, vou trazer os endereços do Café do Alto para você que tem interesse, tanto no Rio como em São Paulo, de consumir um café espetacular. A quentinha do dia, como eu já disse no início do Bom Dia, é em relação a Fred Guarim. O jogador está mantendo a forma, está treinando e vive a expectativa nessa semana. Vasco e ele vêm conversando sim para receber os pagamentos atrasados. E principalmente, que o Vasco possa dar a Fred Guarim alguma segurança de que não vá passar o ano inteiro com essa preocupação de recebimento. Porque é um jogador acostumado a sempre receber nos clubes. Atrasa? Pode atrasar. Mas jogar três meses e não receber praticamente nada é muito duro. Fred Guarim quer ter essa segurança, quer ter essa certeza. O Vasco se movimenta. Quer arrumar grana, quer ter condição, seja através de patrocínio, seja através de ajuda, de parceiros, porque Fred Guarim é muito importante na formação do time do Vasco para a temporada 2020. É um jogador que vai ser ali quase que um pilar naquele meio de campo. Junto com um volante alto, o Guarim sendo o segundo volante, sendo quase um meio armador, quase um camisa 10 para que o Vasco tenha essa qualidade de bola jogando com um time com muita posse no meio de campo. Então o Fred Guarim pode sim, porque o jogador tem muita vontade. Só que se não pagar essa semana, particularmente, acho muito difícil que tanto ele como o seu empresário Marcelo Ferreira tenham paciência para aguentar até semana que vem, a outra semana. Isso tem que ter um fim. E o Fred Guarim tem limite em relação à sua paciência. O Vasco que corra atrás, pague o jogador, pague os seus companheiros para aí sim abrir as portas para que Fred Guarim venha ao Rio de Janeiro. E olha, se 500 vascaínos foram receber Germancano no aeroporto, tem que ter muito mais gente para receber Fred Guarim. Porque Fred Guarim sim, teve muito respeito. Porque espera, já teve seis propostas, mas espera pelo Vasco, pela palavra que deu de estar junto com o Vasco na temporada 2020. Foi a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Para a gente terminar esse bom dia, eu vou primeiro ao JP Escofano que vai trazer um rápido boletim. Ontem ficamos na expectativa do jogo do Vasco na Copa São Paulo, vencia por 1x0 o gol do João Pedro e aí caiu o mundo. Conta os detalhes desse micro jogo, se vai ter jogo de novo, se não vai ter jogo. Fala daí, JP Escofano. Fala Flávio, fala galera do canal. Um bom dia, um bom dia gigante para vocês. Estou passando aqui para falar sobre um jogo que praticamente não aconteceu. O Vasco jogou ontem pela Copinha, mas tivemos 10 minutos de futebol e 35 de pau aquático. Caiu um dilúvio no estádio, o gramado estava impraticável, o juiz tentou postergar o jogo até o final do primeiro tempo, mas não teve como voltar para o segundo. O Vasco abriu o placar logo aos 40 segundos do primeiro tempo, um belo gol do João Pedro numa jogada do Vinícius e eu vou voltar mais tarde depois desse bom dia para falar sobre esses dois jogos que aconteceram, já que o segundo tempo vai acontecer hoje a partir das 2 horas da tarde. É isso, Flávio, é isso, galera do canal. Um abraço gigante para vocês e se o Vasco passar para a próxima fase da Copinha, pega o Itapirense, a equipe que já pegou na semana passada. Valeu, João, que vai estar logo mais na nossa live quando teremos a volta do Crack Bismarck ao lado do Roberto Dinamite. Estaremos nós conversando, batendo um papo sobre o Vasco e logo mais, preste atenção, a gente vai reforçar a nossa promoção em relação à camisa do Germancano. Você tem que se ligar no post que fizemos no final de semana no Twitter, no Instagram e no Facebook para que você possa concorrer com aquela frasezinha. Tem uns outros detalhes que a gente vai confirmar também. E também, a partir de hoje, vamos falar sobre como você pode adquirir a moeda comemorativa, as 12 moedas do Roberto Dinamite à primeira do mês de janeiro do gol contra o Internacional quando surgia o Garoto Dinamite. A gente vai dar todos os detalhes, vamos começar a responder os e-mails. Já temos um lote de moedas para enviar a você que quer fazer parte dessa promoção que vai ajudar o Roberto Dinamite, vai ajudar o canal Atenção Vascaínos. E no sábado, a gente tem o Fala Bob, a primeira das aparições do Roberto Dinamite com o seu quadro aqui no canal Atenção Vascaínos. Felipe Ferreira, pode ser que fique no Vasco, olha, tem boas possibilidades, tem boas chances, tenho falado com o jogador, Felipe Ferreira está na expectativa de que Vasco e Ferroviária de Araraquara possam realmente se ajustar. E Rossi, nada ainda, falei com o empresário do jogador no domingo à noite, Dari Pisset, e ele me disse que o jogador está resolvendo com a família em relação ao seu futuro. Bahia é o mais forte, mas Rossi ainda tem uma dúvida para onde vai assinar o seu compromisso com o futebol que tem para a temporada 2020. Ok, turma? Olha, um ótimo dia para vocês, logo mais, tenho 90 segundos com o nosso Emerson Rocha, a noite, a nossa live a partir das 7h30 da noite quando a gente vai trazer todas as informações do dia do Vasco, mais um dia de apreensão, de expectativa, paga ou não paga, contrata ou não contrata, renova ou não renova, a gente vai levar todos esses assuntos à discussão na nossa live que já é campeã de audiência às 7h30 da noite no YouTube no canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no arroba avascaínos e se você quiser mandar um e-mail para nós vascaínosatencão c-a-o sem tio e sem cedilha arroba gmail.com Na verdade vascaínosatencão arroba gmail.com Ok, turma? Um grande abraço, boa segunda-feira, tchau! 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 Tchau!